E quem está sorrindo à toa é a Kaoa Sherry, a marca chinesa que tem como nome forte aqui no Brasil o badalado Carlos Alberto de Oliveira Andrade, ou Kaoa, vai fechar o ano de 2019 com números acima da expectativa. A temporada no setor automotivo ainda não acabou, mas os chineses têm muito o que comemorar. São 18 mil unidades vendidas até o momento e a marca espera fechar ultrapassando a barreira dos 20 mil carros comercializados no Brasil. É um crescimento de quase 300% no acumulado em relação aos últimos anos, ou seja, parece que o pessoal já não está tão desconfiado com produtos oriundos da China como antes. E essa febre chinesa tem animado os grandões da marca. De acordo com os executivos da Kaoa Sherry, em 2020 a meta é ultrapassar os 50 mil carros vendidos e se consolidar entre as 11 marcas mais importantes do país. E este crescimento se deve a uma série de mudanças entre o aumento na rede, ampliação do portfólio e também uma participação mais significativa nas vendas diretas. Em relação a lançamentos, a Kaoa Sherry trouxe recentemente o Arizo em versão elétrica, que é chamado de Arizo 5e. E já confirmou também o grandalhão Tiggo 8, ele que vem para ser o maior utilitário esportivo da marca no Brasil e o carro promete grandes novidades. E também vai estrear um novo motor 1.6 turbo de 200 cavalos de potência e um câmbio automático de dupla embreagem com seis marchas. O modelo inclusive já apareceu lá na China, mas para o Brasil ele deve passar por algumas mudanças. Uma leve restilização na parte dianteira, como os faróis para o LED e também mudanças nas luzes de neblina. A Sherry deve manter as rodas de 18 polegadas. Por dentro, o Tiggo 8 também se destaca e mostra a evolução dos carros chineses. Ele tem um painel virtual e ainda uma tela grande no painel central, que é sensível ao toque e tem informações do carro e também o GPS integrado. Em relação a preço, ainda não há nada oficial e nem quantas versões o Tiggo 8 vai estar disponível. Mas de acordo com o pessoal aí da imprensa especializada, que está sempre vasculhando o mercado, o Tiggo 8 deve partir dos R$ 150 mil. E outra novidade aguardada para o Brasil é o sedã Arizo 6, ele que seria mais um modelo para o segmento onde hoje estão Toyota Corolla, Honda Civic, Kia Cerato, Nissan Sentra e também o Citroën C4 Lounge, entre outros modelos. E se você quer saber do portfólio atual da Sherry, ela conta com vários SUVs. O Tiggo 2 é o mais barato da marca e custa a partir de R$ 61.600. E ele é um modelo que tem transmissão manual ou automática e para sua faixa de preço, que é ali entre R$ 60.000 e R$ 75.000, oferece um bom custo-benefício. Aliás, todo mundo sabe que os chineses prezam pelo custo-benefício. O Tiggo 2 tem teto solar, rodas de liga leve e aro 16 polegadas. Acima do Tiggo 2, a Sherry oferece o 5X e o Tiggo 7. No caso do 5X, ele vem crescendo aí no ranking de vendas. Apresentou bons números nos últimos meses. Por exemplo, em novembro vendeu 967 unidades contra 813 do Peugeot 2008. E olha que o 5X é um carro mais caro, ele parte dos R$ 89.000 e tem como pontos positivos o motor turbo flex de 150 cavalos de potência, um teto solar que é panorâmico, as rodas aro 18 polegadas e ainda o freio de estacionamento eletrônico e uma bela central multimídia de 9 polegadas. Então, meus amigos, podem esperar que em 2020 vamos ter boas novidades da Caoa Sherry no Brasil. Música 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 Música